Tom, eu ouvi você comparar o que eu chamaria de duas maneiras diferentes de abordar a vida. Uma das maneiras eu acho que você caracteriza como manipulação, tentando controlar tudo e fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer. E a outra maneira é o que eu poderia chamar de viver no agora. Acho que a maneira como você coloca isso é deixar as coisas acontecerem e responder a elas. Na maior parte da minha vida eu acreditei firmemente no primeiro caminho, tentando fazer as coisas acontecerem de uma certa maneira e tentando isso em tudo. E os resultados não foram tão bons. Mas eu diria que no último ano, mais ou menos, comecei a operar de outra maneira e fiquei surpreso com os resultados porque, embora eu realmente não estivesse tentando controlar, parecia que a vida estava se organizando para atender as minhas necessidades de uma maneira que eu não poderia ter controlado ou conseguido, se essa fosse minha intenção. E só para dar um exemplo, passei por um período em que de repente minha carga de trabalho caiu, e eu me perguntava o que será que estava acontecendo. E conversei com meu chefe. E então tive que lidar com alguns problemas importantes em minha vida pessoal que consumiam muito tempo, e fiquei muito grato por poder tirar uma folga e resolvê-los. E pareceu que assim que terminei de resolver esses problemas pessoais, de repente minha carga de trabalho aumentou de novo. E se eu tivesse tentado planejar assim, não poderia ter feito isso acontecer de nenhuma maneira concebível. No entanto, tive a sensação o tempo todo de que havia esse tipo de inteligência benigna, que estava de alguma forma a direcionar as coisas, mesmo eu não as direcionando. E as coisas estavam acontecendo espontaneamente em minha vida para facilitar meu bem-estar, e foi uma experiência incrível. Eu me pergunto se você poderia me dar algum esclarecimento sobre isso. Claro. É assim que funciona. Por mais que você tente forçar o mundo a ser do jeito que você quer que seja, mas o mundo luta para ser de outra maneira. É assim mesmo. Algumas vezes uso a metáfora sobre tentar colocar muitas roupas em uma mala. Se você tivesse mais coisas para colocar em uma mala, então a mala iria resistir, sabe? Você procura e encontra uma pequena brecha e enfia alguma coisa ali, mas outra coisa acaba caindo do outro lado. E você tenta colocar essa coisa, e outra cai de novo. E você continua tentando fazer do jeito que quer, mas parece que nunca funciona. E quanto mais você trabalha nisso, pior fica. Bem, a vida vai funcionar assim, se você a tentar abordar através do controle. E controle, quer dizer, sabe, você tenta organizar a vida, você tenta manipular as coisas na sua vida para que saiam do jeito que você pensa que é o melhor. É você tentando manipular o mundo para ser do jeito que você quer que seja. E quando você faz isso, é porque quer controlar. Você quer controlar as coisas. E você quer controlar as coisas porque se as coisas estiverem fora de controle, elas podem acontecer de uma forma que você não deseja, de uma forma que você não gostaria de ver. Então você quer controlar o seu mundo. Isso geralmente vem do medo básico de não estar no controle. Ou o que é chamado de medo do desconhecido. Coisas acontecendo fora de seu controle. Medo do desconhecido. Se eu não fizer isso dessa maneira, algo pode sair horrivelmente errado. Se eu não resolver esse problema, poderemos ser dominados por robôs no futuro. Isso é algo que você faz. Então quanto mais você faz isso, mais frustração você constrói porque isso apenas não vai funcionar. O mundo apenas não vai concordar com você. E se você só precisa que uma coisa aconteça, aí é que a coisa simplesmente não vai acontecer. Agora, tudo ficaria bem se percebêssemos que na maioria das vezes alguma razão para isso não se encaixar. Ou se não dá certo e você se sente e pensa, ah, tudo bem, entendi agora, dentro de duas ou três semanas, algo mais acontecerá. E se você superar esse obstáculo, algo mais acontecerá. E sua vida será apenas uma série de obstáculos para você superar, pelos quais terá que lutar o tempo todo. Agora, se eu superar esse obstáculo, sabe, tudo vai melhorar de agora em diante. E tudo vai funcionar muito bem. Mas nunca funciona desse jeito. Melhor apenas por algumas semanas e então o próximo obstáculo surge de novo. Isso é você tentando manipular a vida para ser do jeito que você quer. Na verdade, é do jeito que você pensa que quer. É a maneira como seu intelecto decidiu que precisa ser. A mágica é que quando você desiste disso e para de tentar manipular, você deixa todos serem do jeito que são, fazerem as escolhas que for sem tentar ter certeza de que são as escolhas melhores. Você apenas vive. Você interage com isso e garante que as escolhas que você faz, suas próprias escolhas, são as melhores escolhas que você pode fazer. Quando a mágica acontece, de repente, quando surgem obstáculos, todos os obstáculos caem. Você sabe, quando você caminha até um obstáculo e ali está ele, e você chega ao obstáculo e nem precisa pular, ele cai sozinho. Você caminha para o próximo obstáculo e ele cai e é como se a vida parecesse funcionar das maneiras mais estranhas, de modo que tudo que você precisa estar bem ali, exatamente como você precisa, como foi com sua folga do trabalho. Está lá apenas quando você precisa e quando você não precisa. Ele vai embora e você descobre que toda a sua vida a partir de então será assim, desde que você apenas tente fazer suas melhores escolhas, deixe todo mundo fazer suas próprias escolhas, deixe as coisas acontecerem, lide com isso. Como você lida com isso, determina o quão bem você evoluiu ou involui. É a qualidade de lidar com isso que é importante, não aquilo que acontece. Agora, isso não significa que você se esqueça completamente de que está em um mundo com outras pessoas. Você ainda tem que pagar sua hipoteca em dia. Você ainda tem que colocar gasolina no carro e fazer as coisas. Sim, você ainda precisa disso, mas não precisa manipular eventos e pessoas para sair do jeito que você quer. Você acabou de deixar isso ir. Então, quando algo acontece, bem, um obstáculo aparece na sua frente, tudo bem, você apenas lida com isso como pode e segue em frente. Você sabe, você aceita, você não fica chateado com isso. Ah não, eu não queria isso, sabe, simplesmente acontece. E você continua. Bem, sua vida se torna mágica e o outro lado disso é uma coisa que eles chamam de sincronicidade, que é onde as coisas acontecem exatamente quando você precisa delas, exatamente quando você as quer e você vai embora. Ah, acho que não tem nenhuma sincronicidade. As únicas coisas que são sincronicidade para mim são as coisas que ficam no meu caminho. Tenho novos obstáculos para superar, mas na verdade, você vai fazer exatamente o oposto. Não há mais obstáculos. Tudo apenas funciona bem. E cheguei a esse ponto, não sei, provavelmente no final dos anos 20, início dos 30, onde percebi que quando você não tenta controlar nada, não precisa controlar nada, tudo simplesmente funciona, tudo realmente dá certo, sabe? Você vai voltar para casa e alguma coisa vai acontecer, vai ter, sei lá, alguém tentando atravessar a rua com um carrinho grande cheio de maçãs ou algo assim e todo mundo para. E daqui a pouco você está em um engarrafamento de 50 carros e leva 15 minutos para passar. E quando chegar em casa, descobrirá que logo mais à frente, 15 minutos mais adiante na estrada, houve um grande acidente e oito pessoas foram mortas. Você sabe, aconteceu uma coisa terrível e você estaria bem no meio disso se não fosse por aquele cara com seu carrinho de maçã que te atrasou e sua vida continua assim. Todos os dias, durante todo o dia, as coisas acontecem exatamente quando você precisa delas, em geral. Parte disso é que o sistema está tentando lhe dizer, sim, isso é o que acontece quando você para de tentar controlar, quando você para de tentar manipular. Você apenas é e cresce. É isso que acontece. Então parte ao sistema e parte à maneira como você redefine as coisas porque agora o que você teria visto como um obstáculo terrível. Oh não, agora veja, você não se importa mais com isso, você apenas diz, oh sim, é só um problema, então não é grande coisa, eu vou lidar com isso e você vai direto ao ponto. Então, às vezes são apenas as coisas que estão arranjadas para você e outras vezes, é a sua própria atitude de que você não tem mais a visão daquela coisa que está fora de controle ou aquela coisa que é desconhecida, isso não te assusta mais. Bem, sim, tudo bem, não sei como isso vai funcionar, mas vai dar certo, vai acontecer. Então, são os dois. O sistema está ajustando sua vida para ter sucesso e para que as coisas funcionem, mas, ao mesmo tempo, você não está mais reagindo às coisas como costumava reagir a elas. Os problemas não são mais tão grandes e assustadores. Você apenas caminha até eles e diz, ok, não é grande coisa, isso vai funcionar e você passa por cima desse obstáculo e continua andando enquanto antes faria. não, não é possível, olhe para isso, como isso pode acontecer? Como você pode fazer isso? Você sabe, e você está todo chateado e irritado com isso, e vir um grande problema e seus sentimentos de raiva afetam todos os outros, e agora você piorou tudo, enquanto se vê pela perspectiva de que não é grande coisa, então é só se ajustar a isso e seguir. Então, você não é o centro do universo. Você não é o dono do universo. E sua vida vai ser muito melhor o quanto antes você aprender isso, que você é só mais uma das pessoas que anda por aqui, e que é melhor deixar as outras pessoas serem quem são, e que você seja quem for. É apenas sobre você fazer o melhor que puder, e depois disso, você sabe, a vida fica boa, a vida é muito boa. e sua vida vai ser muito melhor.